Você só tem pecado de mar, é bom de mar Mas só deixe mesmo com ele e a minha mão já Minha boca vai sem relevo, então Quando Deus me ajude o que eu vou fazer Você tá com medo pra manter as ações do céu Mas as suas mães ficam em céu Você viveu e a gente faz amor E vai embora o dia de um dia amanheceu Eu sei que é a vida que vai entender Você faz a vida que eu vou fazer Eu sei que há por mim, mas eu não sou Você e eu não tem nada a ver Você tem a vida que vai entender Você faz a vida que eu vou fazer Eu sei que há por mim, mas eu não sou Você e eu não tem nada a ver Só mais eu e você